Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Criatório Calopsitas Oficial. Você está acompanhando nesse momento a elaboração de mais um banquete para as calopsitas. Porque como vocês sabem, já está em algum lugar, um pouco mais para trás. É todo o espaço que está sendo utilizado para as aves. E é um espaço calopsitas. Então está aí o colaborador, está montando esse brinquedo feito com essas arombolas, essas leçanas. Tudo isso é para as aves ter um enriquecimento ambiental. Sua ave precisa disso. Ela precisa gritar, subir, voar, brincar, ver com o que se distrair. E não apenas ficar estática dentro de uma garola esperando a morte chegar. Então está aí, esse já foi o primeiro que já foi colocado. Aí já tem uma coisa que você está brincando, interagindo, mordendo. E esse aí é o que você está fazendo no início do vídeo que já foi colocado. Já está aí a primeira área. E na sequência você já vê as aves ali. A jovem da minha jovem das aves das arombolas brincando. Tudo isso para o enriquecimento ambiental deles. E, consequentemente, o bem-estar. Pois o bem-estar deles também tem o bem-estar. Tendo o enriquecimento ambiental. Então é isso daí. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.